Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Teoria da Vida. Sou o Yo-Kai. O vídeo de agora é um AF, uma folha no filosófico, de anime, e também de anime da temporada, por tabela. É do Fire Force, ou NN no Shoboutai, que tem uma frase que foi falada no último episódio que eu vi, que foi o episódio 18 dessa segunda temporada, não sei se eu digo segunda temporada, acho que é segunda temporada. A primeira acho que teve 24, não sei quantos episódios teve a primeira. Essa aqui tá tendo também 24 episódios, é uma temporada longa, um pouco diferente da primeira, mas não ruim. É bem interessante essa temporada, e engrandeceu os elementos de contexto da série. E a série ficou razoavelmente bacana. Realmente tô gostando de Fire Force. Mas não é essa ideia falar de Fire Force, né? É a ideia falar da frase. A frase em questão é dita por esse cara aqui. Vou gravar aqui pra vocês e mostrar a imagem deles, dele. Eu não lembro o nome dele agora, eu já vejo o nome dele. É chinês o nome dele, é um nome bonitinho. E ele fala a frase dele pro Shinra. Daí eu desgravo aqui. E a frase que ele fala é a seguinte, ele fala pro Shinra, e o nome dele é Huoyan, Huoyan, Tenente Huoyan. Eu não lembro de qual esquadrão dos bombeiros ele é. Eu não lembro. Mas eu acho que é do primeiro, não sei se é do primeiro ou do segundo, não lembro. Mas de modo ou de outro. Ele chega e fala pro Shinra, num momento lá onde eles estão lá numa catedral, no centro religioso de purificação, sei lá, eu não sei o certo, da religião deles do Sol, né? Porque eu também não lembro o nome. Enfim, a frase, o que importa é a frase. Ignora as minhas idiosincrasias em relação a... Enfim, eu esqueço as coisas com facilidade e eu deveria fazer, tipo, um roteirozinho pra não esquecer, mas eu não fiz. Mas indo pra frase, a frase é bonita. Ele chega e fala assim pro Shinra. É difícil perder algo no que você acredita. Se você tem o poder de acreditar, pode salvar os seus amigos. Aí vocês me perguntam, isso é um alforismo filosófico? E aí eu respondo, sim. Porque eu vou explicar no decorrer do vídeo. Que começa praticamente agora, depois de três minutos de enrolação. Enfim, o que ele quer dizer? É difícil, é uma coisa muito traumatizante, é uma coisa complexa, complicada, densa, irritante. Frustrante, dolorosa, é um sofrimento perder algo no que você acredita. Pode ser uma coisa bem simples de você acreditar que você é dono de alguma coisa. Você pode, por exemplo, ter, se você é criança, ter lápis de cor. Você tem uma caixa de lápis de cor. Você acredita que é seu. Você acredita que é dono daquilo. Que você pode pintar e desenhar com a sua caixa de lápis de cor. E se alguém roubar? Pergunta bem simples. É difícil perder algo em que você acredita. Por quê? Porque você acreditava que aquilo era seu. Acreditava que aquilo era uma posse. Acreditava que você tinha poder sobre aquilo. Ou que tinha qualidades. Ou podia fazer coisas a partir da posse que você tinha sobre a coisa. No caso, a caixa de lápis de cor. Eu já tive caixas de lápis de cor. Acho que as pessoas também já tiveram, né? Bom, se não tiveram, pega um objeto que você já teve. Um estojo. Coisas escolares é legal porque são coisas do início da crença da posse. Embora isso aconteça antes, na verdade. Mas na escola é mais contundente porque aí tem conflitos diversos com as alunas e com os amigos. Ou colegas de sala. Enfim. Imagina isso expandindo. Não é mais uma caixa de lápis de cor. Perder. Digamos que você é católico. E no decorrer da sua vida você perde a fé. Como é que você vai se sentir? Mas você perde a fé no sentido de perder a confiança no seu Salvador em Deus. Monoteísta, cristão, Jeová, não sei. Ou Deus católico. Você perde a fé. É difícil perder algo no que você acredita. Você está perdendo a sua fé e está perdendo o objeto de fé. Deus. No caso do lápis de cor, você está perdendo a posse de um objeto material. Posse física. Posse utilitária. De uma potência ou de um bem que você possui. De um bem que te complementa. Que você acredita que é seu. E a fé? A fé de quem? A fé não é de Deus. A fé é sua. Você acredita em Deus. Se você perder a sua fé. Se você perder algo que você acredita. Dói. É difícil. É um processo árduo. É uma transição. Você tem que se recuperar do trauma. É um baque. Entendeu? É um baque. E pensa assim. Pode ser não religioso. Mas perde o seu emprego. Você acredita em um emprego. Você acredita que vai ter renda no mês que vem. E se você perder. Ou coisas mais simples. Perde a sua namorada. Você acredita que você tem uma companheira. Ou um companheiro. E você está vinculado afetivamente com ele. Você tem um compromisso. Um contrato de relacionamento. De afeto. De amor. E se você perde. E se você é deixado de ser amado. Se a pessoa parar de te amar. E você acredita na pessoa que ela te ama. E a pessoa joga na sua cara que não gosta mais de você. E você perdeu o relacionamento. Você perdeu a circunstância ali onde você estava bem. Porque você tinha alguém em que você se apoiava. Alguém que praticamente gostava de você. Que te fazia bem de diversos modos. Físicos, emocionais. Enfim. Faz parte. E é difícil perder algo em que você acredita. Aí a gente pode pensar. Num paradigma acadêmico também. Se refutar a sua tese. E se você for uma pessoa que elaborou essa tese durante 20 anos. Ou a vida inteira. E você acredita nela que ela está certa. Porque tem uma metodologia de pesquisa. Porque você se esforçou. Gastou suor. Leu um monte de livro. Fez artigos. Fez pesquisas. E descobre que a sua tese é farinha. O processo é a crença. Não necessariamente o resultado. Você até pode ser um cientista assim. Tipo. Tudo bem. Pode refutar. Não tem problema. Vamos avançar na ciência. Agora. Tudo bem. Tem uma espécie de ganho no processo de você ser um investigador. De você ser um acadêmico. Agora. Não é agradável. Assim. Você até pode respeitar. Abaixar a cabeça. Falar. Beleza. Perdi. Mas e se você vai aceitar numa boa? Ou você tipo. Você vai ficar um pouco chateado. Pelo menos. De você perder. Algo que você acreditava. Que você se esforçou. No caso aqui tem um processo de crença. Um processo de vínculo. Um processo de fidelidade. Um processo de submissão. Ou de respeito com o objeto. Ou com a coisa sobre a qual a crença se manifesta. Sobre a qual a crença se reveste. Ela reveste o objeto. Você reveste a realidade através da sua crença. Se sua realidade desaba. Seja essa realidade em um relacionamento. Seja essa realidade em seu trabalho. Seja essa realidade em seu bem-estar físico. Seja a quebra da confiança com um semelhante. Com um amigo. Com uma família. Com um familiar. Onde. Aquilo onde você se sentia. No mínimo. Pelo menos. Seguro. Ou ao menos. Com um pilar de sustentação. Com alguém que te apoiasse. E você acreditava nisso. E você perde isso. Essa é a metade da frase. Se você tem o poder de acreditar. Ou seja. Se você tem o poder de acreditar. É uma coisa inerente a você. Você nasce. E aprende a acreditar. Aprende a confiar. Aprende a ceder. Admiração. Ceder. Um vínculo emocional. Um vínculo intelectual. Um vínculo. Um vínculo muitas vezes material. De vida. Então. Você está acreditando em alguma coisa. Você está cedendo a crença. Você tem o poder. Você tem a potência da crença. Isso é uma coisa central. Potência da crença. O seu lápis de cor. Tinha uma potência. E você acreditava que ele te pertencia. Porque você ganhou dos seus pais. O seu Deus tem uma potência. Porque você acreditava. Não que ele te pertencia. Mas que você estava vinculado a ele. Ele te amava. Que ele está acima de você. Enfim. Que ele está ali para você. Que ele tem um propósito. Um direcionamento para a sua vida. Que você tem uma alma. Digamos. E você tem o poder. De não se submeter de maneira negativa. Mas de se prostar. Prostar. Ajoelhar. Ou rezar. Ou dignificar. Respeitar. Ter um rito. Inigreja. Fazer. Prestação de respeito. Das mais diversas. Em relação a tudo que você acredita. Quando você é um cientista. O que você faz? Você acredita na ciência. Então você tem metodologias de pesquisa. Metodologias de lidar com certos materiais. Então você também se prosta em relação a ciência. Você se prosta em relação a metodologia. Em relação a tudo que você aprendeu no decorrer da sua vida. Em relação a sua pesquisa. E nos testes e resultados diversos. Que tem ali as elaborações específicas de cada área da ciência. Se você é um professor. Você acredita que você pode ensinar o outro. Que você pode trazer uma vida melhor para o outro. Através do aculturamento. Abraçar ele dentro de uma sociedade. Para que ele possa ter ganhos. Para que ele possa ter felicidade e dignidade na vida dele. Conforme ele envelhece e vive na sociedade. Ou seja. Você tem o poder de acreditar na sua função. Na sua realidade. Na sua profissão. Nas relações afetivas. Por exemplo. Com pais. Com familiares. Com vínculos afetivos amorosos. Vínculos trabalhistas. Vínculos de política. De política de governo. De você se submeter e acreditar no seu prefeito. Acreditar no seu presidente. Entenderam a ideia? Então você tem o poder de acreditar. E é difícil perder algo no que você acredita. Por exemplo. Você votou no Bolsonaro. E você não sabia. E não pesquisou ao certo. Votou meio na vibe. Porque todo mundo estava votando. Você achou que ele era um cara até. Frime moralmente. Porque tinha uns preceitos interessantes. Porque você não pesquisou direito. Ou whatever. Quem é você. Mas enfim. Você foi auto iludido. E depois de cinco meses de governo. O cara. Você descobre que ele é corrupto. Você descobre que ele é muito corrupto. Você descobre que ele está seguindo os interesses do mercado. Ou de facções de pessoas. Ou de grupos poderosos ali. Com dinheiro. Com influência. E que está direcionando o país. Para uma espécie de sucateamento. Privatização. Tirar a verba dos setores chaves. E fundamentais para a dignidade da vida humana. Na sociedade brasileira. Se você acreditou. Tipo. Você pode entrar em negação e falar. Não. Todo político é corrupto. Não. Mas o Lula é pior. Sabe aquelas justificativas furadas. Que você usa para negar a realidade. E para negar as consequências. E a responsabilidade das suas ações. Então. É difícil perder. Algo no que você acredita. Pode ser tanto no sentido político. Que é um pouco mais ilustrativo. Um tanto quanto engraçado. Porque teve muitos bolsonanistas arrependidos. Depois das merdas que ele anda fazendo. E vai continuar fazendo até o fim. Mas isso pode ser também com conhecimento. Tipo. Você acredita piamente. No marxismo. Você é um marxista. E se você perder. Sei lá. Se desgostar com o marxismo. Se você perceber. Que aquilo não é só vibe. Aquilo é falho. Que aquilo não dá conta da realidade. E você tem que abandonar. Porque você está num barco furado. Eu não sei se está num barco furado ou não. Estou fazendo a teoria. Mas. É difícil perder algo no que você acredita. No que você desenvolveu anos. No que você acreditou por anos. Mesma coisa com religião. Mesma coisa com consciência. Mesma coisa com relação interpessoal. Mesma coisa com relação de vínculo. De ceder. Tutela para um governante. Por um. Sei lá. Para você confiar no seu. No seu patrão. De ele vai te pagar. De que ele considera você um bom funcionário. De que ele dá dignidade para você. Te respeita. E não te explora. Vai saber. De um modo de outro. A frase é essa. Mas a metáfora da frase é mais positiva. Eu fiquei elaborando aqui. Os dois momentos da frase. A frase é. É difícil perder algo no que você acredita. Se você tem o poder de acreditar. Pode salvar os seus amigos. Aí é o ponto de virada. Se você acredita em alguma coisa. Se você tem fé. Se você está vinculado em algo. Que te dá uma resposta. Tipo. Voltando no exemplo. Da caixa de lápis de cor. Você tem a caixa de lápis de cor. Você pode desenhar. Quer dizer que ela te dá uma resposta. Quer dizer que ela está. Factível de ser realizada. Você pode realizar coisas. Com o objeto. Ou quando você tem um bom presidente. Você confia nele. E ele realiza de fato coisas. Ou seja. Você não precisa perder algo. No que você acredita. Porque aquilo que você acredita. Te dá poder de acreditar. A crença te dá autoestima. Te dá uma superação. E se você acredita em algo. Você pode salvar os seus amigos. O que é um pouco estranho. Mas faz sentido. No seguinte ângulo. Se você tem algo que a crença se sustenta. Ou seja. Ela responde ao seu apelo. Por exemplo. Você dá um nome para um animal. Ele responde ao seu apelo. É uma crença. Ou você dá um nome para... Não nomes. Mas você dá valores para o dinheiro. Você acredita no dinheiro. E o dinheiro não desvaloriza. Por exemplo. Você tem um carro. E o carro está bem cuidado. E você acredita nele. É difícil de você perder essa crença. Você tem confiança nele. E aí. O que você pode fazer quando você tem confiança no seu carro? Ajudar os outros. É um tanto fora da curva. Mas por exemplo. Você pode emprestar o carro. Você pode dar carona para alguém. Se você tem um objeto de crença. E esse objeto de crença é confiável. E você tem o poder de acreditar nele. E você está bem. Com autoestima boa. Você pode utilizar a sua crença e o objeto de crença. Para ajudar os outros. Exemplo básico. Religião. Religião cristã. Tirando a parte do Velho Testamento. E da putaria toda que acontece na prática. Um bom cristão. Ele é uma pessoa que sempre está disposta a ajudar. Sempre está de braços abertos para receber o outro. Para dar abrigo. Para dar comida. Não para dar esmola. Para literalmente viver ao lado. Para estar no mesmo patamar hierárquico. Porque ele pode salvar os amigos. Ele pode ver um amigo em dificuldade. Ele pode ter prejuízo para salvar o amigo. Então se você acredita. Que a sua postura moral. Ou que a sua postura de posses. Podem ter um viés positivo. Para além de você mesmo. Como emprestar a caixa de lápis de cor. Que é uma coisa básica que a gente faz. Por que a gente não pode emprestar a casa. Por que a gente não pode emprestar metade do nosso alimento. Por que a gente não pode emprestar o nosso conhecimento. O cobertor. A cama. Um colchão. Por que a gente não pode emprestar a vida. A atenção. Entendeu? Pode. Se você acredita que você deve fazer isso. Que isso é o certo a ser feito. Se você não é hipócrita. Se a sua crença é verdadeira. Se você não quer perder aquilo que você não acredita. Ou seja. Você não quer se tornar uma pessoa falsa. Se você não quer se tornar uma pessoa que... Materialista no sentido negativo. Mas você quer ter essa crença. Utilizada de maneira engrandecedora. Principalmente no campo moral. Mas também no campo material. Também no campo das relações humanas. Nas mais diversas. Para você não perder a sua crença. Para você não perder o objeto. Do qual você deposita confiança. Para você não perder a relação. De conforto que você tem com o meio. O equilíbrio que você tem com o meio. Principalmente o meio social. Não tanto o meio natural. E você sabe que é difícil de perder isso. E perder isso machuca. Que você tem poder para manter isso. E para acreditar e continuar acreditando. Se você tiver isso. Você pode salvar. Salvar mesmo. Não é uma salvação de shonen. Onde você dá um soco no inimigo. E o dia está salvo. Que nem shonen. Você entendeu? Mas é uma salvação literal. Onde a pessoa ganha um patamar de dignidade semelhante ao seu. E ela pode ser literalmente guiada. Não carregada. Mas conduzida ao lado de você. E ela é salva. Porque é a sua amiga. Porque é uma semelhante. Porque é uma pessoa que está no mesmo mundo que você. Que compartilha dos mesmos recursos que você. Que está viva. E essa é a metáfora da frase. Essa é a moral da frase. Então a pegada é. É difícil perder algo que você acredita. Você pode ter dúvidas. Mas se você acredita de verdade. E você tem o poder de acreditar. Você pode usar a sua crença. E algo no que você acredita para o bem dos outros. Acreditar na ciência, por exemplo. Vacinas. Acreditar que existe possibilidade de cura por câncer. Acreditar que eu posso usar pesquisa. Virar um cientista. E desenvolver uma metodologia que cure definitivamente o câncer. E se um amigo meu tiver câncer. E um familiar tiver câncer. E se um estranho tiver câncer. Eu vou estar salvando ele. Ele vai ser meu amigo. Mesmo que eu não o conheça. Então acreditar. Pode gerar benefícios. Também pode gerar malefícios. Porque. Aí é um pouco do seguinte. Porque as crenças. Elas podem causar efeitos colaterais. E por exemplo. Eu quero salvar alguém. E eu tenho que destruir algo para salvar alguém. Então tem que ter que tomar muito cuidado no contexto de salvamento. Para o seu respeito. Para a sua crença. Ela não atropelar a complexidade das coisas. E no processo de salvar os seus amigos. Você mata alguém sem querer. Então é delicado. É um contexto amplo. Tem que ter uma boa reflexão. Do panorama do negócio. Do contexto do negócio. Mas. Analisando o contexto. Tendo os parâmetros de realidade. Você consegue salvar de maneira otimizada. Os seus amigos. Utilizando a sua crença. Qualquer que seja. Religiosa. Científica. Das mais diversas. Ou utilizando os pós-posses materiais. Para ajudar os outros. Sem que isso cause prejuízos e efeitos colaterais muito perniciosos. Às vezes vale a pena um efeito colateral. Mas se ele for controlado. Se ele for descontrolado. E causar um efeito cascata. Que deu uma catástrofe. Aí você não passa o ano ninguém. E essa é a metáfora. Outra metáfora da frase. Eu me estendo bastante nessa frase. Peço desculpas por isso. Mas obrigado por me ouvirem. E até um próximo Afonismo Filosófico de Anime. Com panoramas de reflexão dos mais diversos. Não sei se de qual anime. Não sei se vai ser de Fire Force ou outros. Mas. É isso pessoas. E até mais. E até mais. E se vai ser de Fire Force. Tchau.